Olá, bom dia a todos, bem-vindo ao webinar Gerindo Suas Vendas com a SAP Business One. Eu sou o Maiko Araque, sou analista SAP Business One da Artsoft Sistemas. Primeiramente, gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem, se o som está legal. Qualquer dúvida é só postar no bate-papo que eu vou responder. Ok? Ótimo, ótimo. Tá, então qualquer coisa a gente vai usar o bate-papo, vocês podem postar suas dúvidas e eu vou estar respondendo. Bom, a ideia de hoje é a gente fazer um overview, pegar um processo de vendas e como a gente poderia trabalhar esse processo no SAP Business One. Eu escolhi aqui cinco tópicos que eu achei importantes para a gente ver hoje, que seria primeiro. O planejamento de vendas e cenários, seria o Sales Forecast. A mobilidade, que é um aspecto muito importante você ter seu RP no celular e a tablet, não só ficar limitado o computador, o PC. O ByteLine de Vendas, que é uma ótima ferramenta para você fazer o acompanhamento dos seus prospectos. Desde a primeira reunião, do primeiro contato, até eles tornarem clientes efetivos. E outra coisa muito importante no RP, no SAP Business One, é a sua rastreadibilidade. Ou seja, você ter acesso a todos os documentos, o histórico, o pedido de venda que gerou uma entrega de mercadoria, que gerou uma nota, que vai gerar um contas a receber. Isso tudo vai ficar guardado no sistema e facilmente rastreável. Não é um sistema modular, onde você tem que sair do módulo do pedido para ir para o financeiro, para depois ir para o contábil. A gente vai ver aqui hoje que todos os módulos, na verdade, são só organizações da informação. É tudo muito bem integrado. E um recurso chamado mapa de relações, que é muito legal para a gente ver isso graficamente, vamos dizer assim. E por último, os indicadores de desempenho, que são fundamentais para a gestão. É uma frase conhecida na gestão, que você não pode medir, você não pode gerir o que você não pode medir. Então, os famosos KPIs, ou indicadores de desempenho, como a gente pode tê-los no SAP Business One. Antes de eu começar a mostrar esses tópicos, eu gostaria de falar um pouquinho de quem somos, a Artsoft Sistemas e a SAP. A SAP, basicamente, não preciso nem apresentá-la, né? Empresa líder de mercado é a RP, uma empresa alemã, fundada em Aldor, nos anos 60, 70. Mas, ela sempre foi conhecida pelo seu RP de grandes empresas. Gigantes como Coca-Cola, Vale. E, já há alguns anos, a SAP lançou no mercado o Business One, um RP voltado para pequenas e médias empresas, trazendo todas as inovações, toda a expertise que eles agregaram por anos, num produto realmente inovador e um produto acessível, affordable, para as pequenas e médias empresas. Nós, da Artsoft Sistemas, somos uma empresa antiga também no mercado, temos 28 anos de experiência, nós também somos produtores de RP, desenvolvedores, e trabalhamos com a SAP desde 2011. E, nesse período de tempo, a gente já conseguiu uma parceria muito legal com a SAP, que é o selo Silver Partner, uma parceria já, apenas um passo da máxima, que é a Gold. Então, nós fazemos todo o processo de prospecção, de vendas, de implantação, e acompanhamento, helpdesk, do sistema. Então, a SAP, ela não lida diretamente com o cliente final, é sempre por um parceiro, e estamos aí, a Artsoft Sistemas, que além de ter essa parceria de implantação, nós somos a Academia SAP, né, então, você pode se inscrever aqui e ter um seu certificado, por exemplo, de consultor, certificado oficial de consultor SAP. Nós fazemos isso aqui no nosso prédio, que fica em Botafogo. Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui a nossa agenda, começando com o planejamento de vendas. Bom, na verdade, quando a gente vai fazer um Sales Forecast, uma previsão de vendas, a gente tem várias metodologias, tá ok? Você pode calcular externamente ao sistema, né, usando, por exemplo, uma média móvel, média móvel de três meses, ou quem tem mais habilidade matemática pode até fazer uma regressão, né? Qualquer modelo que você utilizar externamente, a gente pode estar trazendo para o sistema, aqui você vai ter seu item, ok? E a previsão, ela pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser até diária, tá ok? Então, a SAP Business One, ela comporta uma previsão externa, tá ok? Mas não somente ele comporta uma previsão externa, ele também tem ferramentas para você fazer uma previsão via o histórico de informações que você tem no sistema, tá ok? Esse cenário que a gente está usando, é um cenário que eu nomeei como cenário 3, um nome, pode ser qualquer um, né? Aqui é o nome, a previsão do ano da Copa, né? E aqui, o que a gente espera vender esse ano, né? Eu botei só alguns itens de exemplo, em homenagem à Copa, eu botei a nossa bola brazuca aqui, que espera se vender bastante esse ano, né? Então, como é que a gente faz? Se a gente for gerar uma previsão pelo histórico, tá ok? A gente primeiro tem vários filtros, pegamos que item que a gente quer usar, quer realmente prever suas vendas, tá ok? E a gente pode usar aqui, deixa eu tirar essa outra setinha, as famílias dos itens. Ah, eu vou querer fazer uma previsão só para itens de futebol, só para kits, ou só para produtos de uma determinada família. A gente também pode filtrar toda essa previsão pelas características. Cada empresa vai agrupar seus itens de determinada forma, por determinadas características. Então, no cada cadastro de item, você diz, ó, esse meu item aqui, pode ser uma bola, uma mercadoria, pode ser alimento, pode ser um item automotivo, o item que você trabalhar, pode ser um serviço, tá ok? Você vai usar um flag aqui na característica dele, tá ok? E depois você pode dizer, poxa, quero fazer uma previsão de venda para todos os itens que sejam de um determinado tipo, tá ok? Digamos, bolas de clube, nesse caso, ou bolas oficiais. E aí, você vai dizer ao sistema, como eu pretendo ter essa previsão, tá ok? No meu caso aqui, eu usei a média simples, a média simples, e eu queria incluir os pedidos de venda apenas, né? E não os documentos de entrega e nota fiscal de saída. E aqui o período, também, que eu pretendo fazer, né? Usar os dados do sistema para fazer a minha previsão. Clicando em OK, o sistema gera uma nova previsão, baseada nos dados históricos. Não é a mesma coisa daquela externa que a gente fez. Pode, inclusive, fazer as duas para confrontar. É uma perguntinha aqui. Teremos a apresentação do sistema ou somente slide? Eu gostaria de trazer o sistema para cá. O problema é uma questão de velocidade da internet. Nosso medo era de ficar muito lento. A apresentação do sistema e dá muito gap entre o que eu falo e o que eu mostro. Tá ok? Mas eu preparei o slide para aparecer o sistema mesmo. De nada. Então, aqui nas previsões geradas automaticamente, baseada no histórico, a gente ainda pode fazer algumas intervenções. Por exemplo, adicionar uma porcentagem devido a um histórico, né? Devido, desculpa, uma previsão, por exemplo, mais otimista. Ou é o ano de copas que a gente vai vender mais. Ou até uma previsão mais pessimista. A gente mexe aqui e tem uma atualização da nossa previsão de vendas. Em resumo, nós temos então o sistema comporta previsões de venda tanto externamente, se a gente tiver uma metodologia diferente, uma regressão, por exemplo, ou a gente tem internamente, podendo utilizar diversos parâmetros para escolher como a gente vai chegar a essa previsão e quais os itens que serão pertinentes para essa previsão. Bom, está sem som, meu amigo? Acho que vê no seu computador se o som não está baixo, não está desligado, ou a placa de som. Ok, João? Voltando aqui. Depois que a gente tiver as previsões no sistema, por exemplo, a gente vai poder utilizar um cenário de MRP. Para fazer o cálculo da necessidade de compras depois. Eu não vou entrar no MRP agora, mas a gente pode ver que a gente pode incluir o cenário que acabamos de fazer numa eventual necessidade de compras para a gente conseguir fazer o nosso ressuprimento. Vamos lá. Próximo topo. Mobilidade. Hoje em dia, a mobilidade é algo que está em poucos lugares. Ninguém vive mais sem o smartphone, sem o tablet em mãos, né? Então, por isso, essa IP Business One traz para esses devices tanto a parte de relatórios como a parte também transacional. Ou seja, um vendedor pode inserir informações via seu tablet ou via celular. Você pode ter no balcão também funcionários trabalhando e anotando os pedidos já eletronicamente. Isso tudo integrado no sistema. Isso aqui são algumas telinhas que eu tirei do meu próprio celular. Eu dei o print do meu próprio celular e trouxe aqui para vocês verem. Então, você tem aqui a CP Business One, atividades, alertas, autorizações. Por exemplo, você tem um cenário onde os vendedores podem dar desconto até acertar margem, digamos, de 10%. E acima de 10%, você necessita de uma autorização. Então, isso estaria aqui. Você clicaria em autorizações e poderia fazer remotamente, viajando, com conexão à internet, você se conecta ao banco de dados e o seu vendedor, lá no PC dele ou também no outro tablet, vai receber essa autorização. Aqui são outras telas, informações do pedido, detalhes do meu item, no caso, lista de preço também, quantidade, você pode ver a quantidade de estoque. E, por último, uma tela de relatórios. Deve estar um pouquinho pequeno para ver, né? Mas você tem como trazer seus relatórios para o mobile. Aqui é uma tela desses mesmos relatórios, só que versão mobile, versão, desculpa, iPhone e versão tablet. E aqui outros relatórios que a gente tem também via tablet. Ou seja, ele está totalmente integrado com o conceito de mobilidade. Praticamente, tudo que você tem no seu sistema no PC, você também vai ter via tablet ou via celular. Mais um conceito para a gente trabalhar aqui, o pipeline de vendas. O pipeline de vendas é onde a gente vai tratar nossos clientes desde o início, antes deles serem clientes, até a gente conseguir convertê-los. Que tipo de ferramenta a gente pode ter na SAP Business One para a gente tratar o pipeline de vendas? Aqui é uma tela que a gente tem com as fases que eu pus aqui, no caso, lead, votação, proposta, negociação e fechamento. Essas fases, elas são sempre essas? É obrigado a seguir esse padrão de seis fases? Não. Isso tudo é na configuração do sistema. Você vai incluir ou excluir, você vai editar as fases do jeito que você precisar, do jeito que a sua empresa pensa o seu pipeline de vendas. Por exemplo, aqui eu já tenho como estar dividido os meus clientes no pipeline. Eu, por exemplo, tenho aqui uma visualização por filtro, que nesse meu exemplo não adianta muito porque eu botei poucos clientes já, mas você pode filtrar por cliente, por vendedor, você pode ter o pipeline de cada vendedor, por etapa, quantos leads eu tenho na etapa proposta, quantos leads eu estou em negociação, por data, por documentos, quem eu já fiz pedido, para quem eu já fiz negociação, valores, botar um filtro, quem está acima de tantos mil ou abaixo, e o percentual, ou seja, o quanto esse cliente é significante no meu pipeline. Pegando, por exemplo, aqui, os clientes que estão na fase proposta, eu posso dar um duplo clique ali no meu gráfico e ele abre todos que estão nessa fase aqui proposta. No caso, eu tenho dois clientes. No sistema, sempre que eu tiver uma setinha laranja, eu posso clicar e entrar nessa informação. Aqui, no caso, eu posso ver esse cliente CBF analiticamente. Pronto. Aqui eu tenho a tela do meu cliente, eu tenho o valor potencial da oportunidade, o valor ponderado, que é o valor potencial vezes a porcentagem da fase, que no caso aqui é 60%. Então, a gente tem o valor ponderado dessa oportunidade de 66 mil. E a gente tem uma série de outras tabs, de outras abas, onde a gente pode ter mais informações dessa oportunidade específica. A gente tem várias visões aqui do nosso pipeline ou da nossa oportunidade de vendas. Por exemplo, a gente pode ter um relatório de oportunidades perdidas, que é muito importante. Se você perder uma oportunidade, você pode botar na tabela quais as razões eu perder. Ah, meus competidores têm melhor preço, melhor entrega, ou o serviço deles é entendido como de qualidade superior. Qualquer razão que seja, você pode botar ali na oportunidade e depois ter um relatório. Vamos ver um aqui de exemplo. Oportunidades ganhas. Eu tenho aqui, eu botei poucos nessa versão aqui, demonstração, mas a gente tem as oportunidades ganhas esse ano, tá ok? E aqui, quantos dias a gente demorou desde a inserção desse lead até a conversão dele para cliente. Então, a gente viu que dois demoraram 10 dias e apenas um a gente demorou entre 21 e 30 dias, sendo que o valor dele é maior, o valor unitário dele. Além dessa telinha, a gente tem várias outras telas, inclusive um gráfico dinâmico do pipeline, que a gente pode, dessa tela com o botão direito, trazer essa análise dinâmica. Como é que funciona essa análise dinâmica? A gente tem todas as fases aqui do pipeline, tá ok? Todos os meus leads, eu ou clientes, quais a gente venceu e quais a gente perdeu. Aqui basta a gente escolher o período de tempo e dar o play aqui embaixo. E todos esses clientes, essas bolinhas, vão se movimentando no pipeline e a gente tem uma visão geral, uma visão macro do que que está acontecendo com a minha empresa na parte de vendas, de prospecção. Ou seja, quem a gente está fechando, quem a gente está em lead, como é que está a organização aqui. A gente vê que esse pipeline, na verdade a mesma visão do outro, tem um cliente como lead, um em cotação, dois em proposta, um em negociação e um em fechamento, sendo que a gente tem dois vencidos e um perdido. todos os gráficos ou relatórios no SPBZ1, eles podem ser imperativos. Ou seja, você tem uma visão de relatório dinâmico, que você dá um duplo clique numa oportunidade e você traz mais informações. Tá ok? Então, de novo, eu vi aquela oportunidade aqui e quero saber um pouco mais. Como é que está andando essa proposta? Duplo clique e eu tenho a tela desse cliente. Por exemplo, eu posso ver as atividades relacionadas a ele. Eu posso ver os documentos relacionados. Além de ver todo mundo que está envolvido. Meus parceiros, concorrentes, o resumo. Eu posso anexar qualquer documento também. Aqui, por exemplo, as próprias propostas em PDF, foto, qualquer documento eu posso anexar aqui. Ok? No caso aqui, as atividades que eu já fiz. Eu já fiz a primeira atividade, um telefonema, uma reunião, um e-mail, uma apresentação. Tá ok? E também eu emiti documentos. Tá? Para esse cliente, eu fiz uma cotação e uma proposta e aqui estão os valores. Tá? Então, tudo que a gente tem aqui é integrado. Qualquer lugar que eu tenho setinha amarela, eu posso clicar. Por exemplo, eu sei que o operador ou vendedor aqui é o Cesar Salles. Eu sei que ele tem um titular, um gerente, que é o Antônio Arantes. Eu posso clicar aqui e ter mais informações sobre isso. Tá ok? Mas, enfim, agora vamos para a parte documental. A gente teve uma cotação e uma proposta aqui. Como é que isso se comporta nessa app business one? Se eu der um duplo clique, se eu der um clique único aqui nessa setinha, eu já vou para a cotação. Então, a gente vai para o próximo conceito, que é rastreabilidade e mapa de relações. Essa cotação que eu dei um clique e trouxe, está aqui. Cliente 5, que é a CBF, eu tenho minha pessoa de contato e tem os itens que eu estou trabalhando. Então, aqui é a minha visão do documento dentro do sistema. Ok? Cada empresa, obviamente, vai ter seu layout. Se a gente enviar essa cotação ou enviar essa proposta, a gente vai querer fazer um layout. Depois eu vou falar da ferramenta Crystal Reports, que é onde a gente trabalha esses layouts. Ok? É uma espécie de pente, tanto de relatórios quanto de layouts, onde a gente vai construindo da forma que a gente quiser. Tá? Aqui eu estou mostrando o documento dentro do sistema. Então, aqui a gente tem as informações que a gente também pode customizar. Por exemplo, o número, o meu código, o nome do item que eu estou vendendo, que é a bola, a quantidade, o preço, o desconto por item. Tá ok? Também a gente tem o desconto total da nota. Tá? Tudo da, desculpa, da cotação. A gente tem várias opções aqui. Com o botão direito, a gente também tem algumas outras opções que aparecem. Por exemplo, a gente pode duplicar essa cotação, se a gente tiver uma semelhante, para não precisar redigitar. A gente tem o cálculo de lucro. Tá? Toda a movimentação que eu faço com o item, ela fica guardada no sistema e gera o meu custo. No caso, o custo médio móvel. E daí, versus o preço que eu estou aplicando, eu tenho o meu cálculo de lucro bruto, eu tenho cálculo de volume e peso, e tenho um mapa de relações que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ok? Bom, eu quero transformar essa cotação em pedido, como eu fiz ali no cliente CBR. apenas eu tenho que usar o copiar para escolher pedido de venda. Então, todas as informações vão ser replicadas em uma proposta, no caso, pedido de venda aqui. E também eu vou ter nas observações automaticamente o vínculo que essa proposta foi originada da cotação anterior. Tá ok? E aqui é um documento muito semelhante. eu posso também anexar os PDFs aqui e tem outras lágrimas. A logística vai mostrar onde vou entregar, para quem eu vou emitir a nota no futuro. Tá ok? Aqui, o documento de entrega de mercadoria segue a mesma ideia. Você, por que que os documentos são padrão? Porque uma pessoa que aprendeu a fazer uma cotação vai saber fazer um pedido, uma proposta, vai saber fazer um documento de entrega e vai até saber fazer uma nota fiscal. Por que? A única diferença da nota fiscal é que ela vai seguir essa regrinha aqui de impostos. Tá ok? Isso tudo vai ser pré-parametrizado no sistema, na fase de implantação, e o usuário final apenas vai ter que escolher a modalidade com que ele vai aplicar essa regra. Tá? E mais uma vez, começando lá da cotação, eu já estou entregando minha mercadoria, que eu, no caso, as três que eu botei, e tudo vinculado aqui. Só falta emitir minha nota, que é a mesma coisa, eu posso copiar aqui. É claro que entre cada fase dessa, por exemplo, entre pedido, entre cotação e pedido, eu posso editar. Tá ok? Posso editar, por exemplo, o item ou desconto aqui que eu vou emitir. E por fim, chegamos à nota, tá ok? Com as informações aqui dos impostos, né, e toda, tudo que está vinculado, ou seja, de onde essa nota surgiu, a gente facilmente pode chegar lá. Tá ok? E como é que a gente chega a, mais uma fase? eu tenho que receber. No caso aqui, deixa eu só voltar para a nota. Não dá para mostrar aqui, mas na aba contabilidade, eu botei que essa nota aqui vai ser paga em três vezes, ou seja, vai gerar três contas a receber. Isso tudo é automático pelo sistema, eu não preciso ir no módulo financeiro para gerar com contas a receber. Tá? Esses três valores foram gerados automaticamente a partir dessa nota 75 que eu acabei de mostrar. Ok? Para eu dar baixa nesse valor, eu venho aqui, seleciono e digo o modo de pagamento. Que nesse caso aqui eu usei dinheiro mesmo. Tá? E vou dar baixa. Ah! Aqui pode ser cheque, transferência, cartão de crédito, boleto. Eu simplesmente escolhi dinheiro para essa apresentação. E vou dar ok. E aí depois disso, a gente tem o mapa de relações, que é a visão gráfica de todos os passos que a gente teve que seguir para chegar, no caso, a receber essa conta, sendo que a gente ainda tem um saldo e o sistema mostra aqui. Tá? Você pode perceber que nesse mapa de relações a gente tem as informações de quem é meu cliente e quem é meu fornecedor nesse caso. No caso, é um para um. A gente poderia ter tido vários fornecedores aqui nesse caso. Tá? E a gente também tem informações sobre o status de cada documento. Ou seja, todos esses três documentos aqui estão com o cadeadinho fechado. Quer dizer que eles estão quitados, plenos. Já foi feita a entrega, o pedido já foi recebido, ou a cotação já recebida. A nota fiscal de saída está em aberto. Por que ela está em aberto? Porque ela tem um saldo. Enquanto eu não tiver recebido aqueles três contos a receber que eu mostrei na tela anterior, o sistema vai sempre mostrar essa nota com o cadeado em aberto. Ok? E aqui a gente também tem uma visão muito legal. Que essa parte em amarelo, exatamente o terço que eu recebi dessa conta. a partir do momento que eu quitar isso tudo fica aqui tudo em amarelo. Ok? Vamos lá. Aqui é uma outra visão de uma movimentação muito mais complexa. Onde eu tive um pedido de venda, tive antes disso eu necessitei fazer uma compra, um recebimento de mercadoria, tive a nota de entrada e o contas a pagar. E aqui é um fluxo semelhante. Do pedido eu tive a entrega e a nota fiscal de saída e olha só, eu tive dois contas a receber. Um que está aqui e outro que está aqui. Qual a diferença? Um deles está com um xizinho aqui. Ou seja, foi um lançamento feito no sistema mas um lançamento errado, digamos assim. Então eu tive que fazer o estorno desse lançamento. Mas até pelas regras aqui de rastreadibilidade toda minha movimentação no sistema fica guardada. Ok? Eu vou mostrar também como a gente pode ter isso nos documentos. Qualquer movimentação que eu fizer que tiver impacto contábil, o sistema é todo contábil, vai ficar aí guardada no sistema. Aqui é a visualização exatamente da conciliação interna. Ou seja, a nota gerou o contas a receber que gerou um lançamento contábil e aqui já tudo conciliado e o estorno está aqui. E aqui a visão de itens. Eu também da mesma tela posso facilmente ter uma visão analítica. Que itens que eu estou vendendo? Tem aqui uns itens que eu posso dar duplo clique e entrar no cadastro também. Como eu falei, tudo é rastreado no sistema. Se eu tenho uma proposta e quero saber o que aconteceu com ela, eu vejo o log de modificações e tenho todas as versões, ou seja, as instâncias dessa proposta. Eu posso confrontar a proposta versão 1 com a proposta versão final. Aqui eu fiz uma grande mudança só como exemplo. Por último, os indicadores de desempenho. A gente tem uma ferramenta chamada Crystal Reports que a gente pode fazer tanto relatórios quanto indicadores de desempenho e os layouts. Alguns já vêm prontos. A gente pode trazer essas telas lá para a nossa tela inicial do sistema. Ou seja, a gente já pode entrar no sistema vendo algum relatório como esse, por exemplo, o Top 5 clientes, ou então aqui como esse, o vencimento dos clientes. Isso tudo é configurável e já vem. É claro, a gente também tem os relatórios financeiros com o fluxo de caixa onde a gente põe os parâmetros se eu quero considerar pedidos, se eu quero considerar cenários. Ok? E mais uma vez, todo relatório que eu tiver no sistema, ele pode ir, na verdade, todos que já vêm prontos são assim, tem a setinha laranja, você pode clicar no documento. Ou seja, o que está impactando o meu fluxo de caixa? Vou lá e clico. Ah, uma nota, foi desse cliente aqui, tem C002. Tá? E, como já disse, a ferramenta Crystal Solutions, é onde você pode montar esse tipo de relatório, esse tipo de dashboard, tá? Do jeitinho que for necessário com essas informações voltando sempre para o sistema e interagindo. Aqui é uma tela dessa ferramenta que a gente pode ver aqui e, enfim, a gente faz o relatório e molda ele do jeito que a gente necessitar. Ok? Aqui é um exemplo de fluxo de caixa feito por essa ferramenta e aqui um DRA. Tá? Finalizando aqui a apresentação, a pergunta, por que esse é a P-Business One? É um sistema que ele é muito simples para o usuário final. Eu mostrei aqui várias telas, várias funcionalidades, mas a gente pode deixar uma funcionalidade só, só, se a gente tem um colaborador que só faz a proposta, ele vai ter só isso na tela, então ele pode deixar a interface do jeito que ele quiser. Ele é efetivo, integral, você não precisa sair de um módulo para outro, por exemplo, como mostrei no pipeline, você pode, do pipeline, ir para um documento com um pedido e depois ir para o financeiro. E o valor, que é o mais importante, qualquer escolha de investimento, ela deve ser pensada pelo valor que esse investimento vai oferecer a empresa e é um sistema que você vai ter confiabilidade de informação, você vai ter recursos, muitos recursos, tanto gerenciais quanto transacionais, ou a gente vai ter um sistema na nuvem que facilita muito, você não precisa ter investimento de TI tão alto, tá ok? Ou até nenhum, você pode terceirizar tudo, tá ok? Então, procurem mostrar um pouco, a gente viu na ótica de vendas, o que o SAP Business One pode fazer. E por último aqui, os pilares que o SAP Business One trabalha, aqui eu mostrei um pouquinho das aplicações, um pouco da inteligência analítica e mobilidade, e outros webinars, a gente pode trabalhar o banco de dados e a computação na nuvem. trabalhando e o e o o Obrigado.